Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. O vídeo de hoje é a minha sugestão de maquilhagem para o dia dos namorados e este ano quem escolheu a maquilhagem que eu vim aqui no fundo a recriar e fazer o tutorial passo a passo para vocês, foram vocês que escolheram, portanto vocês escolheram este look aqui no Instagram, eu deixei lá 6 looks para vocês escolherem e este aqui foi claramente o mais votado, foi este e depois este aqui também tinha sido muito votado, este aqui com os lábios vermelhos, mas eu decidi também partilhar aqui com vocês um batom que eu acho que é muito parecido com este aqui, porque eu acho que o que levou mais a votarem nesta maquilhagem foi mesmo o batom super giro e eu tenho um muito parecido que eu tenho aqui para dar de dica para vocês que é este aqui, que é o NYX Liquid Suede na cor Rouge Serice ou Sherry Skies e portanto já sabem, se quiserem fazer um look assim mais deste género, este batom aqui é ótimo e fica muito parecido com este, aliás até vou aqui mostrar-vos, estão a ver, ele é mesmo muito parecido, portanto eu espero muito que vocês gostem, já sabem se não festejarem o dia dos namorados podem ir utilizar esta maquilhagem para sair com as amigas, para fazerem aquilo que vocês quiserem e eu honestamente acho que esta maquilhagem ela é adequada para várias ocasiões diferentes, portanto podem não só utilizar no dia dos namorados mas também noutras ocasiões que achem adequado e eu utilizava isto para fazer praticamente quase tudo, não é o tipo de maquilhagem que eu utilizo no dia-a-dia mas assim para um jantar de amigas, uma saída à noite, um evento assim mais glamuroso, eu utilizaria esta maquilhagem. Portanto, eu espero muito que vocês gostem e sem mais demoras vamos lá começar. Bem malta, eu hoje para não perdermos aqui muito tempo com a pele, eu comecei já com a pele pronta e o que eu utilizei foi este bálsamo hidratante da Pixi para começar a hidratar a pele, depois apliquei um pouco deste primer aqui da Catrice que ele é o Blur Stick Instagol mas eu nem sequer devia ter utilizado porque ele começou a esfrelar aqui um bocadinho e portanto eu acho que este primer tem-me esfrelar na minha pele e eu não quero estar a dizer já assim que não gosto nem nada do género porque eu ainda não o testei o suficiente mas pronto, não devia ter utilizado pelo menos hoje. Depois para a base eu fiz uma misturinha da Maybelline Fit Me Matte & Pearl Lesson número 115 e deste serum iluminador da Kiko. Depois como corretor de adeiras utilizei o Conceal & Define da Makeup Revolution. Para matificar o rosto utilizei o Color Correction Fixing Powder da Kiko, que ele é assim, dá este efeito iluminado aqui à zona das olheiras e depois para o resto do rosto utilizei o Stay Matte da Rima London e depois para bronzer, blush e iluminador utilizei a paleta Natural Face da Too Faced. E então agora vamos passar para os olhos. A maquiagem que vocês escolheram foi esta e portanto temos aqui uma sombrinha suave assim em tons mais dourados, assim um dourado quente e depois temos um eyeliner angatinho que ele vai até aqui ao cantinho interno, portanto aquele eyeliner estilo Cristina Ferreira que fica super giro e temos também uns lábios bem maiores que os meus, portanto. Portanto, hoje vai haver overlining de certeza e portanto sem mais demoras vamos lá começar. Vou só começar por utilizar um pouco de primer, vou utilizar o Catrice Eye Foundation Primer. E agora vou utilizar a paleta Soft X da Makeup Revolution e vou começar por utilizar este tom aqui clarinho que parece assim uma meia de leite, estão a ver a cor da meia de leite? É esta cor e vou utilizar como cor de transição no côncavo com um pincel de esfumar bem disperso que é para a sombra ficar suave como é suposto ficar uma sombra de transição. Agora vou pegar neste pincel de esfumar que ele continua a ser disperso mas ele é mais pequenino que o primeiro que eu utilizei, portanto ele vai concentrar um bocadinho mais a sombra e portanto a ideia é fazer o esfumar de forma gradual e com este pincel de esfumar eu vou utilizar este... onde é que ele está? Vou utilizar este tom aqui caramelo e este tom aqui aplico no côncavo mas vou trazendo aqui um bocadinho para o cantinho exterior da pálpebra móvel. Agora vou pegar num pincel de esfumar mais denso, este aqui, estão a ver que ele é bem mais denso do que os outros que eu utilizei anteriormente e vou utilizar este tom aqui que é assim um castanho com o subtom rosado e vou utilizá-lo só para dar aqui um pouco de marcação e intensidade à parte externa do olho. Aliás, à parte externa do côncavo. Agora volto só com este pincel de esfumar sem adicionar produto e suavizo as extremidades. Agora vou utilizar este dourado assim mais quente na pálpebra móvel e vou utilizar um pincel de aplicar sombra um pincel bem denso e achatadinho que é para a sombra ficar bem compactada e pigmentada na pálpebra. E já sabem, não esfreguem a sombra, deem assim batidinhas que é para ela ficar bem pigmentada. Agora, estava aqui a observar e esta maquilhagem, ela parece ter assim umas partículas de glitter dispersas pela pálpebra móvel e portanto o que eu vou fazer é, vou utilizar esta sombra aqui que basicamente é uma sombra de glitter compacto. Ela é da linha Sparkling Holiday da Kiko e é no número 01. E portanto eu vou só dar assim umas batidinhas com esta sombra na pálpebra móvel só para dar aquele efeito glitterado e de brilho. E agora vamos então passar ao show desta maquilhagem que é realmente o eyeliner em gatinho e portanto para fazer o eyeliner eu vou utilizar este eyeliner líquido da Essence que ele é o Super Precise Eyeliner Long Lasting e Waterproof que eu amo e ele tem assim o aplicador bem pequenino e vocês para fazer este tipo de eyeliner que entra aqui no cantinho interno vocês precisam de um aplicador, quer seja um pincel ou mesmo destes eyeliners líquidos que já vêm com o aplicador é preciso que seja pequeninha para vocês conseguirem ter precisão porque senão se for muito grande é muito complicado e provavelmente vai dar borrada. Portanto, a primeira coisa que eu faço é criar uma linha rente à linha superior das pestanas Ok, linha feita. Agora, para vocês fazerem a calda do eyeliner em gatinho o que vocês têm de pensar é que vocês vão fazer um prolongamento da vossa linha inferior das pestanas Portanto, a direção é esta, não é da sobrancelha porque senão fica incapacitado é a direção da vossa linha inferior das pestanas Portanto, vocês fazem assim primeiro um risco de guia e depois é que o unem à linha que vocês já fizeram anteriormente E agora, aqui para o cantinho interno basicamente é prolongar a linha que vocês criaram anteriormente E agora, aqui para o cantinho interno 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 Agora vou só ajeitar um bocadinho este cantinho interno, portanto vou pegar um bocadinho no coletor de olheiras, com um pincel sintético pequenino e vou dar aqui um jeitinho. Agora vou aplicar um bocadinho de lápis preto, vou utilizar este aqui de Kiko, que já nem sequer sei qual é o nome, porque já saiu, mas era de uma edição limitada, qualquer lápis preto serve. Agora vamos então terminar a parte das sombras e portanto eu ainda não iluminei por baixo da sobrancelha e é isso que eu vou fazer agora. Vou pegar um bocadinho dos iluminadores que eu utilizei no rosto, que eu misturei estes dois, e vou colocar aqui por baixo da sobrancelha e agora vou voltar aqui à paleta Soft X e vou fazer uma misturinha do tom caramelo e deste castanho mais rosado que utilizámos anteriormente, com um pincel assim achatadinho, mas mais disperso do que aquilo que utilizámos para aplicar a sombra na pálpebra móvel e vou esfumar aqui um bocadinho da linha inferior das pestanas. Agora vou aplicar máscara de pestanas, vou utilizar a Roller Lash da Benefit. Agora vou só fazer rapidamente as sobrancelhas com o Catrice Eyebrow 7 e depois vou colocar pestanas prestigias. Vou só utilizar um pouquinho do Make Me Brow da Essence para fixar as sobrancelhas no sítio. E agora para prestar as pestanas prestigias vou utilizar as Demi Whispies da Ardell. Ok, olhos feitos, portanto, agora vamos passar para os lábios. Vou começar por utilizar este lip liner aqui da Catrice, que ele é o Long Lasting Lip Pencil e é na cor... E é na cor sem upper brown sight. E vou redesenhar aqui um bocadinho os lábios nesta zona aqui do centro para torná-los um bocadinho maiores. E agora como batom vou utilizar... E este aqui da MAC, que é o Taupe, que é bem parecido com o da fotografia. Vou mostrar... Estão a ver? É assim um nude acastanhado e portanto eu acho que vai ficar aqui bem. E agora para terminar vou só utilizar um bocadinho de fixador de maquilhagem. Vou utilizar este aqui da Pixi, que ele é o Makeup Fixing Spray, com água de rosas e green tea, chá verde. E portanto foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Se ainda não me seguem no Instagram, vou deixar o nome do utilizador aqui para poderem seguir-me por lá. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.